Fala pessoal, tudo bem? Bom dia pra sua casa, pra sua família. Se liga quem está de volta, se liga quem está voltando. Olha só pessoal, Combinha Lavanda está de volta. Está quase de volta, só falta a gente pegar a chave pra poder sair com ela. Viemos aqui na oficina, né? A Lavandinha estava nessa oficina aqui atrás arrumando. Já tem alguns meses que ela está aqui, foi feito tudinho, tudinho. Como vocês devem saber, nossa Combin infelizmente pegou fogo, né? Na nossa viagem pelo Paraguai, tem até um vídeo aqui. Aí a gente trouxe no mecânico e aí teve que arrumar tudo. Tudo, gente. Motou tudo. Toda essa parte de trás aqui foi refeita. Vamos dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês mais ou menos. Pra vocês verem aqui, depois eu vou mostrar até melhor. Aqui ainda tem umas manchinhas aqui que a gente vai mandar polir agora, lavar. Porque está com a fumaça aqui ainda, né? Então aqui atrás, ó, está todo o motor refeitinho aqui, tudo novinho. Gente, foi trocado tudo. Esse plástico aqui trocou, a parte de baixo trocou, isso aqui trocou, isso aqui trocou. Tudo, tudo que vocês estão vendo aqui, só tem o corpo do motor que é o mesmo. O resto foi tudo trocado. Essa peça aqui ainda é a mesma, né? Ela amassou no dia, mas a gente conseguiu desamassar, porque é alumínio. Até a bateria. Bateria trocou. Até a bateria nova. Tudo, trocamos tudo ali, ó. A bateria novinha, zeradinha. Os chicotes foram refeitos, o eletricista fez. Parece que está feito com muito capricho. Depois a gente vai dar uma olhada melhor aqui. Eu pedi para mexer aqui nessa parte onde tinha um tanquezinho de combustível ali também, que ele está desligado, né? Aquele tanquezinho que o pessoal fala que é a partida frio, fica ali dentro. Mas, de boa aqui, ó. A parte elétrica toda feitinha, novinha. E é isso, minha gente. Vamos ver. Vamos pegar essa combinha. Vamos dar partida nela aqui para ver se ela vai funcionar daqui a pouco. Ó. Deixa eu mostrar aqui na mala para vocês verem. Ah, não. Aqui está fechado. Depois eu vou abrir a tampa. Mas foi tudo mexido também. Agora a gente vai ter que lavar essa combinha e limpar tudo, hein? Vamos fazer um faxinão, né? Vamos fazer uma faxina nela? Vamos. Vamos ver se essa chave ainda funciona, Estefaninha. Será? Já nem... Ih, olha lá. Nem sei mais. Está vendo? Estou falando. Ele já tinha aberto e eu tranquei de novo. Aê. Uhul. Gente, nós vamos ter que fazer uma faxina aqui, Estefaninha. Caramba. Entra lá do outro lado e vê se você consegue. Hoje o dia está meio chuvoso aqui em Força do Iguaçu. Olha aí, gente, a combinha. Ih, olha isso. Está preso aí fora? Fiquei preso. Gente. Quanto tempo. Vou ter que fazer uma faxina geral. Muito, muito, muito. Isso aqui foi tudo que a gente deixou nas nossas afiações, nossas mangueiras aqui. Colchão. Vamos lavar isso aqui. A cama. Gente, que saudade da combinha. É muito estranho, né? Quantos meses? Ah, rapaz. Já tem uns cinco meses. Cinco meses? Já tem uns cinco meses. Sabe o que é mais estranho e mais triste? É que não tem uma pessoinha aqui, olha. Está faltando. Ah, ela ficava bem aqui. Quem sabe? De quem que eu estou falando? Está faltando alguém nessa pergunta. Ai, gente, que saudade da Luna. Vocês estão com saudade dela, gente. Estão com saudade todo dia, mas... Está bom. Graças a Deus sabemos que ela viveu muito bem, não é isso? E aí, o que a gente vai fazer agora? Fazer faxina, arrumar essa Kombi. Agora a gente vai ter que arrumar tudo e preparar pra gente poder entrar pra Argentina, é isso? É, então. A gente tem que trazer tudo nosso de volta pra cá, né? Que está na casa lá que a gente estava ficando. Vai caber as coisas que você comprou? Gente, Stefania comprou sete quebra-cabeça pra fazer. Quero ver onde é que nós vamos guardar isso. A gente comprou um modificador. Um modificador de ar. Também não sei onde vai guardar. Vamos dar um jeito. Ah, nossa telinha aqui. Será que ainda está funcionando? Vamos ver. Deixa eu ver. Oh, 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 oh. Está funcionando, meu irmão. Tira a onda pra garoto. Eu já nem lembro o que é. Essa aqui é da lamprinha. Essa aqui eu não faço ideia do que seja. Gente, eu esqueci tudo. O que são essas coisas? Ah, tem algumas coisas que a bateria da casa da Kombi está desligada, né? Então, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos começar a arrumar tudo. Vamos ver se ela vai pegar. Ih, tem sujei tudo. Ai. Mas, Stefania. Lameou tudo. Lameou tudo. Olha, vem que eu estou com esse tapete aqui. Nossa, parece que a embreagem está mais macia. É? Mexeu na embreagem também? Ah, tirou o motor do lugar, tirou tudo. Ah, não, trocou a embreagem. A embreagem nova. Ah, então. Te aproveitou pra trocar tudo. Trocou a embreagem, trocou as coisas, foi do almocinética. A gente vai depois mostrar pra vocês quanto que gastou. Já vai comentando aí, vai chutando. Quanto vocês acham que gastou? Pegou, como está ligada. O barulho está bonito. Vou botar a minha bolsinha de barriga aqui embaixo. Ai, ai, meu Deus. Vamos direto pro lava-já. Primeiro é melhor limpar por dentro ou por fora? Eu nem sei. Acho que eu vou fora, né? Por fora? Por fora para limpar por dentro, depois eu vou limpar por fora de novo. Ih, tem que botar cinto, né? Ah, esqueceu, né? Já nem lembrado mais. Vamos ver o motor de riela funcionando ali já de cara. Deixa eu dar uma olhadinha. Espera aí. Já parei aqui. Freira no meio, né? É, já esqueceu. Mais direito. Acelerador do lado direito, né? Olha aí o motorzinho, ó. Ah, moleque. Está redondinho, funcionando bonitinho. Alternador foi conferido também. Enrolamento. Trocou tudo, gente. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Fica ali com as borboletinhas. Nenhum vazamento, nada. Agora nós ficarmos de olho nela para ver se não vai vazar nada, vai dar problema. Mas vai não, está tudo novo. Comprei óleo, água, daqui a pouco. Tudo certinho. Ele fez a troca do óleo, né? Obviamente, né? Claro, né? Fez o motor novo. Então a gente vai rodar agora alguns poucos quilômetros. Eu acho que eu vou rodar uns 500 quilômetros mais ou menos. Ele falou que pode rodar até mil. Mil quilômetros e fazer a primeira troca para amaciar o motor. Mas eu acho que eu vou rodar uns 500 só. Então a gente vai dar uma voltinha por aqui. Para a gente ver o que acontece. Mas vamos lá. Vamos arrumar a Chacombe. Que a gente vai conversar mais no vídeo de hoje. Depois eu vou mostrar para vocês todos os valores. Não esquece aí de comentar quanto vocês acham que gastou. Quanto você acha que gastou mais ou menos? Comenta. Se você tem uma ideia. Não fala, não fala, não fala. Não pode falar. Se ela falar, vai ser spoiler, né? Bota o cinto. Vamos ter que lavar tudo aqui. Eita. Quem trouxe a Kombi foi esse guinche aí. Um desses aí. Acho que foi esse... Esse para-choque laranja aí, tá vendo? Ah, é. Acho que foi ele mesmo. Quem lembra do vídeo da gente atravessando? Farol, está tudo funcionando. Farol, farol baixo. Seta para um lá. Seta para o outro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Paramos num posto aqui para colocar a graxa. Já fazia a primeira manutenção preventiva ali. Para a direção ficar mais macia. Para cuidar também dos pinos, né? Debaixo da Kombi tem uns lugares ali que tem que engraxar. Vamos sair da rampa? Então, agora que é o problema, né? Já engraxamos. Tudo belezinha. E agora você tem que me ajudar a sair daqui, né? Vamos sair dessa rampa, então. A gente sempre fica tenso para entrar e sair dessas rampas. Mas é só ter cuidado. Sai devagarzinho. Pode vir. Pode vir, pode vir. Um pouquinho mais para cá. Pouquinha coisa. Isso, aí. Pode vir. Saiu. Foi. Rapaz, que adrenalina. Nossa, ainda lembra como dirigia a Kombi, né? Ah, que profissional. Aqui é motorista categoria J. Categoria Z. Mas nem precisa lavar a Kombi, ó. Vai chover, né? Tá chovendo. Tô achando que nós vamos ter que faxinar ela por dentro também. É. Tô achando que vai ser melhor. Tem um outro posto aqui na frente, não tem? Isso, tem um outro ali. Aqui não tinha lava jato. Pode ir aqui, pode, né? Pode, tem placa virada para cá. É. Aí vamos ver se no próximo posto ali tem. Sim. Já passamos em dois postos que não tinha. E agora também tá chovendo, então não sei se vai tá funcionando. Eu não posso nem ligar o limpador porque tá cheio de folha aqui, ó. Eu esqueci de tirar, se eu ligava a real vida, né? Vai. Ah, mas a gente já tá chegando no posto também. Vai parar ali, né? Aham. Quer dizer que você já tá nas faxinamentos aí. Já tô limpando a parte da frente aqui. Tá tudo empoeirado, gente. Tudo sujo. Nossa, muito sujo. Eu tirei os tapetes aqui do chão, já passei uma vassoura aqui, mas tá vendo que ainda tá sujo? Tá tipo um terra, né? Eu vou ter que passar bem um pano molhado aqui pra ficar mais limpinho pra poder voltar os tapetes todos. Mas tá ficando bonito. Tá, tá ficando... Aceitável. Ah, ok. Pra cá, ó, tá a parte da casinha. Vou organizar também, já tirei algumas coisas daqui. Ali atrás eu tenho que colocar umas borrachinhas de volta no lugar pra poder botar a cama também, montar. Aí eu vou fazer limpeza na geladeira. Tem que limpar isso tudo aqui. Tudinho, tudinho. Ah, as baterias estavam funcionando perfeitamente. 12.1, sabe? Olha. Aqui tá dizendo que tá com 92% de carga ainda. Ali, 12.1. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ó, vamos ver aqui. Olha lá, 91% de carga agora. 12.1. De todas as lâmpadas, né? Aqui são as lâmpadas da casa, no caso, né? Da casa no caso. É isso mesmo? É. Vamos continuar. Vamos continuar a nossa organização. Aqui eu vou passar um pano aqui agora também. Já varri também. Aqui tava tudo sujo. Aquela madeira tava ali. A gente tá colocando as coisas aqui no quintal da casa que a gente tá ficando, né? Tem uns gatinhos aqui, ó. O que você tá fazendo aí, cara? Oi, gente. Tudo bem? Beleza? O que vocês estão? Ó, esquece do like aí. Faça o like pra mim aí, então. Eu gosto muito. Ih, ele disse que quer o like dele, você viu? Ah, ele tá pedindo like agora? É. É mitendo na Luna. É mole. Corre mesmo, te pega, hein? Ela disse que pega aí, não é bobeira não. Mas tá bom. Ó, já tá ficando mais bonito aqui, hein? Já tá ficando com mais cara de casinha de novo, né? Tudo arrumadinho. Já colocamos aqui o tapete. Esse tapete é novo, mas é igualzinho que a gente tinha. Nós compramos esse tapetinho pra Luna poder usar, né? Tinha três tapetes pra ela poder andar pela casa. Aí agora eu vou botar um tapete novinho aqui e vou cortar aqui também um pedaço de tapete porque ali era onde ficava a caminha da Luna, né? Então, ali e aqui ficava... Tinha um espacinho aqui de algumas coisas, né? Aí depois a gente faz um tapetinho maior aí. E aí, como é que tá de volta pra Lavandinha? Tem que acostumar de novo agora, né? Então, nós já estamos, pessoal, na estrada. Já se passaram alguns dias aí, desde que vocês viram a Stefania limpando. Já se passaram alguns dias. Então, nós já estamos oficialmente morando de volta na Kombi Lavanda. Deixa eu colocar vocês aqui em cima. Estamos morando na Kombi Lavanda já, né? E tá sendo assim uma readaptação, né? Sim, sim. Depois de mais de cinco meses, com certeza, né? Sim. Longe da Kombi. Mais de cinco meses. Mas é a nossa casinha, né? E vamos ver como é que foi. Vamos conversar um pouquinho, pra quem tá com curiosidade aí, quanto a gente gastou, afinal, para arrumar toda essa Kombinha. Cadê? A gente tem as... A Stefania fez até algumas anotações. A gente tem todas as notas lá que a gente pegou do mecânico, né? Foi mecânico, peça, pintor, tinta, fio. Retífica. É, eletricista, retífica. Aí teve as peças do motor, tudo. Foi tudo refeito. Tudo, 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 tudo. Um motor inteirinho. A parte de cima, a parte de baixo, a parte elétrica. A Kombi está com o motor zero quilômetro agora. É, como veio vindo aos poucos a manutenção, foi tudo uma grande surpresa, né? Sim. Porque a gente imaginou que ia gastar bem menos de início. É, teve gente até que falou assim, não valia a pena comprar outro motor já pronto pra colocar no lugar? Talvez isso até valeria, mas o que acontece é que pra você trocar de motor, aí você tem que ir no Detan, legalizar, mudar número, mudar tudo. Sim, envolve uma burocracia, né? É. E aí como a gente só descobriu que tinha que refazer o motor depois que ela já estava dentro do mecânico, já estava fazendo toda a manutenção, aí a gente preferiu mandar pra retífica que era mais rápido. Não, e também assim, às vezes você compra um motor aí usado no mercado livre, alguma coisa assim, e de repente quem garante que esse motor vai estar 100% bom, né? Sim. Talvez valeria a pena ter que comprar uma outra Kombi e ir tirando as peças dela, mas quem vai dizer que as peças vão estar boas também? Então tá tudo novinho, até TBI do motor a gente trocou, que é como se fosse o carburador, né? O corpo de borboleta. Tá tudo, gente, tá tudo novo. A Kombi tá absolutamente nova, o motor tá com garantia de 10 mil quilômetros, que o mecânico deu, ou seis meses. Garantia de 10 mil quilômetros ou seis meses, o que ia acontecer primeiro, né? Sim, então com a retífica do motor, que é o primeiro valor que eu tenho aqui na tabela, foi R$ 5.350. Isso já com as peças e já com a retífica, né? Sim. Uma grande parte das peças de pistão, biela, anel, essas coisas todas aí de dentro. Sim. E aí somando a retífica do motor com a mão de obra do mecânico e todas as peças que o mecânico comprou lá na oficina, deu R$ 14.220. Não é tudo. Não é tudo ainda? Não é tudo. Não é tudo, gente. Se prepara. Segura na cadeira aí, que nós estamos se segurando aqui também. Sim, então com o mecânico deu R$ 14.220, mas o eletricista, a parte de eletricista, que a gente teve que fazer também, a parte elétrica, foi R$ 1.200. Todos os chicotes que iam ali pra trás, todos os fios, derreteu tudo, né? Queimou tudo. Então, nesse valor aí, tá incluindo a mão de obra do eletricista, os chicotes, as capas, fita isolante, terminalzinho, tá tudo incluído ali. A gente teve que pagar também o pintor pra pintar a parte de trás ali, que ficou um pouco queimada, né? A tinta. É. Então foi mais R$ 1.450. O pessoal de repente vai perguntar, ah, pra que pintou? Precisava. Precisava, gente. Se não ia ficar aquele negócio queimado do lado ali, você ia ter aquela lembrança feia, né? Sim, principalmente ali na entrada de ar dos lados, ficou bem queimado, né? É, o cofre todo ali dentro, por dentro queimou tudo, né? A parte de... Tudo que era por dentro, tipo a tampa, você abria a tampa do motor assim, tava todo queimado. Agora tá tudo bonitinho, tá tudo novinho. A gente comprou também algumas peças pelo Mercado Livre, que não achou na cidade, não achou em Foz pra comprar, então todas as peças que a gente comprou pelo Mercado Livre deu R$ 3.764,00. Bastante coisa, né? Muita coisa. Tá incluído aí o TBI que eu falei, que é esse corpo de borboleta, teve mais um monte de coisa, bola extintora, a gente comprou uma bola extintora nova, compramos extintor também, se chegou a anotar isso? Sim, o extintor tá à parte. Tá mais pra frente, né? Bateria, a gente botou uma bateria nova também. É, a bateria foi R$ 365,00, já tá aqui também, era próximo item da lista. A gente teve que trocar também o cano de descarga, que foi R$ 423,00. Não para, né? É, é. Outra coisa que a gente comprou no Mercado Livre foram os plásticos, sabe? Tipo assim, o plástico que protege a correia dentada, o plástico que manda o filtro de ar, né? O plástico que filtra o ar que vai pra dentro do motor. Um monte de coisa que a gente não achou em Foz do Iguaçu, tivemos que comprar pelo Mercado Livre. E por último aqui na lista estão os extintores de incêndio, que a gente comprou um de um quilo pra repor o que a gente tinha usado. E um outro que ao invés de comprar mais um de um quilo, a gente comprou um de dois quilos. Sim, um grandão. É. Parece que esse de um quilo, que é o oficial de automóveis, no Brasil, pelo que eu entendi, você não precisa mais ter extintor. Mas por favor, tenha o extintor no seu carro. Só que é o seguinte, na Argentina e no Paraguai, você tem que ter esse de um quilo certificadinho ali, tudo direitinho. Um de um quilo é obrigatório. É, de um quilo. Então a gente tem esse de obrigatório de um quilo e compramos um grandão de dois quilos e mais uma bola extintora que tá lá atrás. Sim, então antes a gente tinha dois extintores de um quilo, agora a gente tem um de um quilo e um de dois quilos e a bola extintora que tá lá no motor. E vou comprar mais um de dois quilos pra deixar ali na frente pra não ter perigo. Deixar qualquer tipo. Deus do livre. Tem que ter, gente. Tem extintor aí porque, ó... Até pra ajudar alguém na estrada também, né? Alguém que tá passando um aperto, a gente tem aqui. O extintor salvou muito a gente, cara. Se não fosse o extintor do rapaz lá, a gente teria perdido essa cama inteira, assim. Então quer dizer, o prejuízo tá aqui tá muito grande, vocês vão ver aí que tá bem alto o valor, mas graças a Deus a gente sabe que dos males o menor, né? Podia ter pego fogo na cama toda, podia ter queimado documento, podia ter queimado HD, podia ter queimado computador. Pessoal estão aqui dentro, né? Graças a Deus estamos bem, né? É... E vai dar tudo certo. Então o total de todos os gastos com essa reforma, reparo? É, reforma. É, reforma da Kombi... Reconstrução, claro. Sim. Foi de 21.712 reais. Fora algumas coisinhas que a gente não tá lembrando, tipo um parafusinho, alguma fitinha, fitas isolantes, alguma coisinha assim a mais que a gente comprou. Troca de óleo que a gente vai ter que fazer de novo, porque o motor tá novo, né? Que não tem que fazer com mil quilômetros, depois tem que fazer com dois mil? É, nem sei. A gente vai seguir toda... Vamos fazer várias trocas de óleo agora. A gente vai seguir todo o protocolozinho pra maciar o motor, tamo maciando. Até agora, né? Como eu falei, a gente já tá de volta na estrada, vocês vão ver aí no próximo vídeo a gente pegando estrada. Então, assim, já rodamos alguns quilômetros, a Kombi se comportou bem, tá indo tudo bem até agora. Vamos ver no próximo vídeo aí a gente ver o que a gente fala. Quanto foi o total, então? 21.712. Praticamente 22 mil reais. 22 mil reais. Pessoal, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo se vocês acharam muito caro. Foi, né? Se vocês acharam que foi isso mesmo, que talvez... Ih, se fosse na minha cidade ia ser mais caro ainda. É, levando em consideração tudo que a gente teve que fazer foi muita coisa, muita, muita coisa. É, acho que é esse valor mesmo, né? É, eu também imagino que seja. Mas comenta aí embaixo, comenta aí se tá caro, se tá barato, se na sua cidade seria mais barato, seria mais caro. Lembrando que o motor foi todo refeito, parte de cima, parte de baixo, parte elétrica, parte de plástico, né? As partes de plástico que eu falo são as capas e tal, as proteções, os protetores, né? As correias, tudo foi trocado. Então, comenta aqui embaixo o que você achou e não esquece de deixar um like aí que a sua avaliação é muito positiva pra gente. Agora deixa eu aproveitar aqui pra fazer um agradecimento também porque lá no primeiro vídeo que a gente publicou onde a Kombi pegou fogo, teve uma galera que mandou um apoio pra gente pra ajudar a gente através do Pix, né? Então, muito obrigado de coração. Saibam que a gente tá muito grato, vocês nos ajudaram muito, né? Deu pra dar... pra dar uma aliviada legal nos nossos gastos, no prejuízo. Então, assim, uma parte a galera enviou um apoio pra gente, outra parte a gente passou no cartão, outra parte a gente passou aqui, fez compra no Mercado Livre, aí paga parcelado também. Então, assim, tá tudo bem, gente. Graças a Deus tá tudo bem. A gente conseguiu pagar todos os gastos aí e já estamos de volta na estrada. Sim, o lavandinho já está de volta. Agora é o seguinte, em alguns vídeos depois do acontecido, mandaram alguns comentários perguntando como poderia ajudar. Pô, eu queria mandar uma ajuda, eu queria mandar um apoio. Se você quiser, se você puder, sentindo o seu coração e quiser nos apoiar nesse gasto que a gente teve, nós vamos deixar um pix aqui embaixo que é bem voluntário, bem de boa, pessoal. Graças a Deus, ó, tá tudo bem, nós estamos bem. Então, assim, se você quiser, fique à vontade pra mandar um apoio, seja ele qual for. Tá aqui embaixo na descrição, pix, a gente vai ficar muito agradecido. Mas não faça nada que você não possa fazer e não se preocupa, gente, só deixando o seu like aí, deixando o seu comentário, compartilhando o vídeo, principalmente o vídeo do incêndio na Kombi, porque serve pra ajudar outras pessoas também, né? Sim, sim, com certeza, serve pra dar dica também pra outras pessoas ficarem alertas, né? Isso, então compartilhe bastante o vídeo aí, deixe seu like e caso você queira nos mandar um apoio, seja ele qual for, nós vamos deixar um pix aqui embaixo, tá bom? Mas, pessoal, de boa, tranquilo, fique à vontade. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez, pela presença de todos vocês aí, pela companhia. Acabou a saga do Paraguai, né? Agora estamos de volta no Brasil fazendo um testezinho aqui no motor da Kombi. rodando com a Kombi um pouco e espero que em breve comece a nova... A nova aventura. A saga. A próxima aí vai ser pelo menos uma parte da Argentina a gente tem que conhecer, né? Sim. Estamos tentando entrar lá. Infelizmente vai ser sem a nossa querida Luna, né? Que vai ficar no nosso coração. Tá aqui também ela, ó. Uma homenagem. Vai com a gente. Fala galera! Beleza! Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença... Tá aqui, ó. Muito obrigado... Cadê? Não tá aparecendo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Por favor, não esqueça de deixar um comentário, deixar um like, compartilhar comigo. Um beijo grande no seu coração. Passa aqui na descrição pra você saber de tudo. Até o próximo episódio. Com a lavanda! Valeu! Valeu! E... Pai! Pai!